A unidade de representado, nesse caso o meu colega que estava nesse processo de supervisão da Frelimo, assistimos juntos o processo, foi escrito na nossa ata, isso não se levou em conta. Também foi preso um jovem que trabalhou na EPC Matola A, na mesa 1003-06. Ele foi preso, foi colocado no dia 11 na Esquadra da Matola D, foi detido, desculpa, na Esquadra da Matola D, a posterior foi transmitida para a 5ª Esquadra da Machava. Por seguinte razão, no âmbito, quando chegaram com os kits na Escola Industrial, onde estávamos a receber os kits, o jovem foi roubado o edital e a ata. E segundo o jovem, na sua declaração, na presença dos vogais da Comissão de Eleições da cidade da Matola, afirmou de viva voz que estava a sua atrás um fiscal de nome Bernardo, vindo do partido Frelimo. A nossa questão é, o que um fiscal ia fazer na Escola Industrial, visto que aquele recinto era um recinto reservado apenas para os órgãos eleitorais. Os fiscais vêm dos partidos políticos, o seu trabalho termina naquela mesa, na Assembleia de Votação. Dali vão para as suas casas, vão para as suas delegações, etc. Estranhamente, alguns partidos acompanharam os presidentes até a Escola Industrial e desviaram os atos. E porque esse presidente foi corajoso o suficiente de poder denunciar isso, foi chamado à parte pelo diretor do STAI da cidade da Matola e mais tarde soubemos que estava preso. Graças a Deus, hoje ele encontra-se livre, mas vai responder ao processo em liberdade. Um processo que nós desconhecemos, porque ele só apenas fez uma questão de denunciar uma irregularidade que ali aconteceu. E quais são os resultados que o STAI confirma que são verdadeiros? É prematuro dizer os resultados que eu confirmo que são verdadeiros por seguintes razões. O processo todo, desde o início do apuramento de votação, foi fraudulento. Primeiro, quem participou na introdução dos dados, dos editais, nos computadores, naquele programa colocado, foram técnicos que desconhecemos a sua proveniência. Ou, para outra, não participaram de nenhum concurso público. Foi por indicação de um elemento do STAI. E eu, indicando pessoas para poderem trabalhar num determinado processo, naturalmente que eles vão manipular a sua maneira. Eles receberão instruções para poder manipular o processo de resultados. E, porém, mesmo com essa manipulação, esses dados fantasmas, davam a indicação que o MDM tinha 4,13%. Estranhamente, o presidente leu na sua locução, perante os canais televisivos, que o MDM tinha 4,11%. E ele disse, ainda mais, que este edital foi rubricado pelos vogais que fazem parte da Comissão de Eleições da Judácia da Matola. Não constitui verdade. Eu, Romão Rego, e a parte dos meus colegas, não assinamos a ata, nenhum edital, por não concordar com os resultados. Os resultados reais do MDM são 5,42%. Ficou na terceira posição, sim, e os dados são 5,42%. Em que posição é que a Renamo ficou perante esses fatos? Eu penso que os caras jornalistas sabem em que posição a Renamo ficou. Penso que toda a população, todos os matolenses sabem em que posição a Renamo ficou. E não devo constituir dúvida que a Renamo, nessas eleições, felizmente para uns e infelizmente para os outros, ganhou as eleições. E o MDM, os dados que foram publicados, não foram aqueles, foram 5,42%. E deve-se repor a verdade. Vamos deixar a opinião do povo prevalecer. Os resultados que foram colocados para o MDM, para a Fralimo, para a Renamo, não foram resultados fidedignos. Não são fiáveis, não são confiáveis. Por isso, hoje, nós vamos fazer um documento, sim, além de apresentar essa nossa inquietação aqui, perante a todos esses canais presentes, e vão fazer para o escrito, vão mandar a CPE, e fazer com conhecimento da CPE também a nível da Comissão Nacional de Eleições. Ou para outra, eu sou religioso, eu rezo, saio de uma família, e não fica bem eu participar de um processo fraudulento. Eu venho de uma família, tenho filhos, tenho amigos, familiares, religiosos, estão a assistir neste momento, e depois de dizer, olha, o Rego participou de um processo fraudulento, não fez absolutamente nada. É esta imagem que eu quero limpar o meu bom nome, o meu apelido. É a minha honra, aquilo que o presidente disse, eu repudio. Não fiz parte, não concordo, desconheço dos resultados que foram publicados.